A necessidade de escolher um bom ambiente. Através disto, você pode entender as palavras do Rabi Yossi Ben Kismar, que respondeu a um homem que ele pediu para vir e morar em sua cidade, pelo qual ele pagaria milhares sobre milhares de moedas de ouro. Rabi Yossi Ben Kismar lhe respondeu, Mesmo se você me desse toda a prata, ouro, pedras preciosas e joias no mundo, eu não viveria se não em um lugar de Torá. Pode parecer que essas palavras estão além de nossa simples compreensão. Como ele poderia deixar passar milhares sobre milhares de dinares de ouro por uma coisa tão pequena, só porque ele não queria viver em uma cidade onde não haviam estudiosos da Torá, quando ele próprio era um grande sábio e não precisava aprender de ninguém? Este é um grande mistério. No entanto, isto é algo muito simples e deve se aplicar a todo e cada um de nós. Porque embora cada um de nós tenha uma fundação própria, nosso potencial se manifesta através de nosso ambiente, assim como a semente que é semeada no solo manifesta, seu potencial unicamente através de seu ambiente que é o solo, a chuva e a luz do sol. Assim, nós vemos que Rabi Yossi ben Kisma estava certo ao assumir que se ele deixasse seu bom ambiente que nós escolhemos e fosse para um ambiente negativo e prejudicial, ou seja, para uma cidade sem Torá, não apenas sua sabedoria anterior deterioraria. Os poderes remanescentes inerentes em sua fundação, que ainda não foram manifestados, permaneceriam ocultos. Eles não estariam mais em um ambiente adequado que os levaria de potencial para a realidade. Como explicamos acima, apenas através da escolha do ambiente a pessoa pode governar sua vida, pela qual ela merece sua recompensa ou punição. Portanto, não há dúvida sobre um sábio como Rabi Yossi ben Kisma, que escolheu o bom e rejeitou o ruim, e não foi seduzido por coisas materiais, como é concluído, Quando um homem morre, ele não é escoltado por prata, ouro, pedras, preciosas ou joias, mas apenas pelo estudo da Torá e boas ações. E assim, os sábios nos instruíram, faça para ti um rave e compre um amigo. Isto é também verdade para os livros, pois apenas esta é a sua vantagem ou desvantagem, isto é, sua escolha do ambiente. Porém, uma vez que tenha escolhido um ambiente, ela está sujeita a ele como a argila nas mãos do oleiro. Amigos, o Rabi, amigos e o livro, os livros. Vocês têm algo sobre isso? Vocês têm? Eu não estou certo. Eu estou certo.